Música Você anda namorando a minha filha com segunda intenção Adivinhão, adivinhão Você anda namorando a minha filha pra querer botar a mão Adivinhão, adivinhão O teu negócio é andar de lambreta Quando fala em casamento você faz careta Vai dando fora playboy, caso contrário eu lhe meto a mão Uh, adivinhão, adivinhão Uh, adivinhão, adivinhão Você anda namorando a minha filha com segunda intenção Adivinhão, adivinhão Você anda namorando a minha filha pra querer meter a mão Adivinhão, adivinhão O teu negócio é andar de lambreta Quando fala em casamento você faz careta Vai dando fora playboy, caso contrário eu lhe meto a mão A noite ela falta aula pra encontrar contigo Toma Coca-Cola Quando chega o fim do ano Ela leva a bomba, você nem dá bola Você anda namorando a minha filha com segunda intenção Adivinhão, adivinhão Você anda namorando a minha filha pra querer botar a mão Adivinhão, adivinhão O teu negócio é andar de lambreta Quando fala em casamento você faz careta Vai dando fora playboy, caso contrário eu lhe meto a mão A noite ela falta aula pra encontrar contigo Toma Coca-Cola Quando chega o fim do ano Ela leva a bomba, você nem dá bola Você anda namorando a minha filha com segunda intenção Adivinhão, adivinhão Mas você anda namorando a minha filha pra querer botar a mão Adivinhão, adivinhão O teu negócio é andar de lambreta Quando fala em casamento você faz careta Vai dando fora playboy, caso contrário eu lhe meto a mão Vai dando fora playboy, caso contrário eu lhe meto a mão Adivinhão Adivinhão